O grise dele não é 99CM? É, ele tá chamando É, que ele falou 98 lá Ô Renan, foi você que falou 98 alguma coisa aí? Ah, ele tá na frequência aí? Ele tá na frequência? Ah, eu vi o outro chamar aí, quem foi que te chamou? Só um 290 Fox, quem que chamou? Eu entendi E aí E aí